salve rapaziada beleza que é o maicon na área trazendo mais um game aí pra gente que seria o guise of war é um sucesso na franquia xbox entendeu então começou a fazer sucesso no xbox 60 são jogos exclusivos que os of war tem uma versão para o pc mas a grande a grande maioria das versões são tudo para a linha xbox vamos começar um novo jogo aqui primeiramente galera sempre checando peço pra vocês sempre checando a playlist do canal beleza já deixa o joinha para fortalecer nosso canal vamos lá partir campanha temos aqui dois modos single player tela dividida spring screen tela dividida é tela de modo assim modo do golpe seria modo amigo também né vamos aqui novo jogo vamos continuar não nova campanha aqui temos três dificuldades aqui logo de início duas dificuldades início desculpa temos o modo casual que seria mais ou menos o normal certo pô mas não casual que é o normal hardcore que é rádio corre que é o bom fosse leve o médio e sunny seria o super difícil mas vamos começar no caso ao mesmo porque como eu vou estar falando conversando assim eu não quero geralmente quando eu jogo videogame eu fico meio calado entendeu mas quando eu tô mostrando para o canal eu tenho uns comentários pá então acaba atrapalhando a jogabilidade do computador acaba me atrapalhando né diminui um pouco aqui os efeitos sonor que eu tô sentindo que tá um pouco alto porque aqui porque se não a minha voz acaba sumindo pronto tá de boa já estamos preso no ratoeira aí uma prisão achando o jogo um pouco escuro e se eu consigo dar uma clareada nesse game galera aqui é bom deixar isso aqui ó o legendas eu gosto de legendas ao dividiu brifling aqui ó agora sim da clareada legal jack se a faixa da porta eu não tô vendo a legenda aí mano é como assim a legenda agora sim o que você está fazendo aqui o que fez o guise of war galera ser tanto fazer tanto sucesso a jogabilidade o gráfico do jogo também é muito interessante estou jogando a versão do xbox 360 beleza para a xbox one saiu um após escolher o caminho para o xbox one saiu uma versão remasterizada mas de tudo é o mesmo jogo eu tenho uma marca aqui ó copia da x4 em posições fox 1 fox 1 e aí e aí e aí Em cima da mesa, no desk. Tudo bem. Tudo bem. Vou dar uma olhadinha do outro lado aqui agora. É pra ali? Ah. Delicadamente chupa na porta. Cova. Boa! O que esses caras estão fazendo aqui? Isso é o Victor Squad. Eles estão acelerando esse setor. Obrigado. Por que não só chuta a porta? Por que não só chuta a porta? Por que não abre a porta? Por que só chutando? Pegue a cobre! Oh, você pega a porta. As unidades usadas estão tirando fogo. Nós temos motos no ar. Acabem, a torre! Marcus, a torre! Caramba, é uma segurança de segurança de tempo. Vai ter que acelerar o botão e correr. Ele fechou na minha cara, você é louco, velho. Vamos dar uma voltada aqui. Deixa eu ter que trocar de caminho, é possível, né, mano. Essa aqui tá indicando que é pra lá, mano. Deixa eu passar alguma coisa. Ah, tá. A porta tem um certo limite pra esperar. Nossa. Nossa, velho. Muito bacana, hein. Toma na bunda. Titânio. Titânio no bumbum. Esse é o Geese of War versão 1, galera. Beleza? Marcus. Marcos. Alguma coisa tá acontecendo lá fora. Droga, mano. Tirando em mim, mano. Toma. Babaca. Caraca, mano. Peguei mais um corpinho aqui. Um somzinho de leve. E esse babaca. Fica rindo não, palhaçal, mete a cara. Caraca! Mano deu cover. Eita! Cubra-se! 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 Seria... Proteja-se! Mete a cara aí! Aqui eles estão! Tome! Tomei uma! Marcos! Eles estão cortando a porta, pegue a cobre, pegue a cobre! Prontos, aqui eles vêm! Vamos sair! Delta 1? Isso é Delta 2, estamos prontos para a extracção! Pronto! Eu vou pegar isso! Munição! Munição eu vou pegar, mas não pode faltar não! Matia da mãe, tá cheio! Morre, morre! Toma! Negativo, nós só podemos cair um objetivo. Precisamos! Vamos lá! Negativo! Negativo! Nós também estamos cair! Tentando! Incair ou agora? Não! Ah, cê! Isso é 6-1! Eu me peguei! Eu me peguei! Eu me peguei! Vamos lá! Vamos lá! Sim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem algo que se mova na terra! Pronto! Eu vejo ele... O que estamos nos vendo? O que eu sei? Marcos! Nós temos que ir para a raven! Agora! Vamos! Vá! 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 Caraca! O lixo! Que merda é essa? Que delícios, hein? Corre Você é louco, brother Fogo da prisão, sei lá Um pouquinho d'água pra relaxar Me deu até sede, acho que eu vou tomar água Esse jogo eu acho muito bacana, eu acho Tipo assim, personagens que tem essas armaduras futuristas Eu sempre acho maneiro Oh merda Você é Marcos? Fênix, o que lutou no Aspio Fields? Você é Marcos Oh meu Deus, legal Isso é verdade, isso é sério Cara, você é o Marcos Tipo o cara Esse cara foi um herói de guerra Uau, você é o Marcos Acho que é maneiro essa parte aí Acho que é bacana o cara falando isso Você Uau Uma loura no grupo Que bom, hein Vi primeiro Batei a agência, take cover Take cover Nossa, mano Nossa, mano Isso vai marcar o seu canal Para que nós possamos atingir esses filhos de puta onde eles vivem Agora eu estou atingindo Agora eu estou atingindo Agora eu estou atingindo Como vai dar? Ah, mano, tô bolado já. Tô matando esses bruxos. A transmissão próxima foi de cada quadro. Eu quero que você saiba lá, encontre esses meninos e despegue aquele resonator. Nós vamos ter suporte? O que? Você está brincando? Você é o suporte, filho. Cadê o reforço? Aí o cara falou assim, nós somos o reforço, filho. Caraca, essa parte foi foda, mano. O cara, cadê o reforço? Aí o outro cara falou, nós somos o reforço. Quer dizer, os caras estão sufocando, mas eles... Ih, a mulher. A mulher vai sair saindo. Cadê o reforço? Nós somos o reforço. Caraca, a pessoa. Isso foi satisfatório. Eu espero que você me dê 100... Caraca, suba as escadas. Ok, mano. Aqui vamos. Ok, ok, cara. Vamos nessa. Merda, tem bicho aí, mano. Sabia. Por que esses lixos estavam aqui, mano? Vai, Frank! Vai da frente, mané. Vai da frente, meu irmão. Pô, eu estou trocando com os caras que ficam na frente. Vai da frente, que eu estou enxergando. A filha da... Atirar na tua mãe. Merda. Sou maluco. Caraca, eu vou atirar na tua mãe. A família vai voltar ao meu lado. Que bosta isso aqui? Opa. Nós deveríamos honrar nossos comandantes. Mirar um lixo. Continuar aí. Bora, vambora, soldados. Vamos, soldados. Bonito, né, mano? Caraca. Show de bola, mano. Grubbs. Grubbs. Nossa, chegaram um monte. Marcus. Marcus. Ele é abaixado, mano. Marcus, a esquerda. Eu preciso da URM. Preciso de munição. Vem. Chacare... Toma, seu atalho. Toma. Bora, bora. Vambora. Ah. Porra, seus lixos. Corre não, mano. Droga, mano. Fundiu munição, merda. Merda, mano. Aqui, a munição aqui, ó. Bora. Partiu, 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 partiu. Oh, me assustou, mano. Ah, lixo. Toma, seu otário. Pode chegar, seus otários. Já limpei, já. Palhação. Vou chegar. Vamos lá. Vamos ver se eu acho alguma munição. Olha a construção dessa... Caraca, olha só. Pô, que bacana, mano. Maneiro. Controle, isso é Delta. Temos visual no Alpha. Possible KIA. Não tem signo de resonator. Roger, Delta. Continue procurando. Vou abrir a porta. Agora, eu tenho a coca. Alô, que não dá... Sempre é bom dar uma vasculhada, galera. Ver se acha algum item a mais, entendeu? Munição. Amar de novo. Mete a cara, eu palhação. Vem. Homem. Droga, mano. Meu parceiro tava ferido. Tá aqui. Tá na frente aí. Porra, o cara entra na minha frente, mano. Ó lá. Toma, seu otário. Tá carinho, viado. Toma, seu otário. Nice. Grilled Lockers. Toma, seu otário. Toma, seu lixo. Só red, só. Só red. Só red, mano. Toma. Toma. Raspei no cere... Pô, vocês chegam atrasadão, né, mana? Pelo amor de Deus, mano. Vocês tem que chegar junto. Opa, munição, munição. Calma aí. Peraí a munição. Passei pela munição aqui. Munição, munição. Aqui. Bora. Vamos lá conferir naquele buraco lá. O que que tem naquele buraco. Eu espero que isso não é Rojas lá embaixo. Esse garoto também se tornou dois na semana. Que merda é essa? Caracoles! Os parceiros dele mortos. Os parceiros deles mortos. Os parceiros deles mortos. Então o que? Vamos conseguir aquele buraco. Marcos. Marcos. O que acha você? Não faço ele. Poder ser a alfa. Ou poder ser o louciste que faz uma perfeição. Ah, seu fiado, você não atirou em mim não. Você não atirou em mim não. Não. Atirou sim, pior que ele atirou. Pior que ele atirou, galera. Eu falei assim, você atirou em mim, ele atirou em mim. Ah, atirei sim. Pô, mas eu tava acertando na cabeça, mano. O jogo mentiu um pouco aí, tá ligado? Tava concentrado. Quando o cara tava atirando, eu já tava aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó lá. Já no headshot, ó. Ó, ó lá, ó. Ó, 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 headshot, ó. Ó lá, mano. Não mata não, mano. Ó lá, headshot pra caraca. Ah, come on. Ah, come on. Marca, blanca pra direita. Caraca, hein, mano. Eu da mãe, vou explodir seu otário. Como aí? Sai da frente. Sai da frente que eu vou explodir seu otário. Tchau, lixo. Toma, seu otário. Você não parece tão machão assim não, né, palhação. Ah, por isso que eu não tava acertando o cara, mano. Eu não tava acertando o cara. Esse negócio aqui deixa praticamente, ó. Que merda é essa? Ah, seus merda. Pura titana. Ah, desmontei o escandanguinho, mané. Ah, seus lixo. Tá, da hora, mano. Da hora. Galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu joinha aí. Comente se acharam do jogo. Tamo junto e misturado. Falou. Até a próxima aventura. Tchau, tchau.